E aí galera, aqui é o Fala Marinal. Bom, estou aqui trazendo mais ataques CV9, essa aí é a Vila. É um, na verdade, um CV9.5, ele não colocou nenhuma defesa CV10, mas ele já tem as Teslas level 8, provavelmente ele teria mais bombas aéreas, mais uma bomba gigante, o casal dele é 20, ou seja, não o ponto CV9 full. O layout não é um layout muito bom, aparentemente é um layout meio híbrido, um layout que tenta defender EPT, mas ao mesmo tempo tenta defender 2 estrelas, um layout que não funciona muito bem a nível de guerras, tá? Então eu já vou aproveitar esse vídeo para discorrer a respeito como fazer ataques em base desse tipo para evitar minimizar o erro, tá? Quais ataques que funcionam melhor em layouts nesse estilo, layouts de push nesse ponto, entendeu? Nesse caso não chega a ser bem de push, seria mais um layout híbrido, tá? Eu estou aqui no clã Lords of War, então primeiramente queria agradecer eles nesse ponto, um dos co-leaders deles me convidou para gravar, então... Eles são um clã que estão se desenvolvendo, então... Inclusive o próprio co-leaders deles comentou que assiste meus vídeos e está evoluindo nos ataques. O player fez um ataque aéreo nessa vila, tá? Então eu fico feliz em poder saber que tem muitos clãs que estão me acompanhando e evoluindo seus ataques e progredindo nesse ponto, tá? Então, essa aqui é a vila, alguns pontos que dá para perceber. Esse player protegeu os morteiros, tá? Expôs as defesas do Nune, que é uma coisa que não funciona muito bem. O casal está razoavelmente longe um do outro, não... Na verdade está a uma distância média, não chega a ser totalmente separado, mas... Por exemplo, a rainha entrando por esse lado aqui, o rei não protege. Não protege até certo ponto, tá? Em base desse tipo, se vocês observarem, esse é um layout muito compacto, tá? As construções são muito próximas uma da outra. Isso é uma característica de layouts de push, tá? Layouts anti-PT tem as construções mais separadas, eles são mais divididos em setores. E por que eles fazem isso? Para evitar ataques com Valks ou ataques com Bowler, entendeu? Então, layouts desse tipo... Existem dois tipos de layout compacto. O layout compacto aberto e o layout compacto compartimentado. Esse aqui é o layout compacto compartimentado. Tem vários compartimentos. Ele é muito dividido aqui no... Ele tem uma parte central que geralmente tem Teslas e RX Bestas. É uma coisa que facilita porque... Esse tipo de layout não funciona porque a partir do momento que tu chega na parte central, tu tem acesso à base inteira, entendeu? Por exemplo, se tu joga um monte de Bowler aqui, os Bowlers têm acesso a todas essas construções aqui em volta. Entenderam? Por isso que o pessoal geralmente faz layouts anti-PT, layouts divididos em vários setores. Que a base não tem muito um centro, entendeu? Tu observando a base não dá dizer, ah, esse aqui é o centro do layout. Ele é meio espalhado, ele é meio... Ele é meio... Ele é meio assimétrico nesse ponto, tá? Então layouts desse tipo... Layouts que são compactos, mas são compartimentados... Bowler vai destruir esse tipo de base, vai destruir completamente. Qualquer entrada que tu fizer com Bowler acaba com base desse tipo, entendeu? Valk vai funcionar muito bem, só que talvez você tenha que jogar dois pulos, talvez abrir o meio da base com quatro terremotos. Porque ele é muito dividido, tem muitos muros separados, tá? Então, caso você não tenha possibilidade de pegar Bowler, eu aconselho você fazer um ataque com Valks, tá? Fazer uma entrada com Valks, talvez finalizar com Lavas e Balões. Ou, de preferência, finalizar com Rog. Porque Valk e Rog funcionam muito bem com Cura. Pode ser que você faça um combo numa entrada que tu cure os Rogs e as Valks ao mesmo tempo. Uma coisa que não acontece com Balão. Então, geralmente, em entradas com Valks, é melhor finalizar com Rogs do que finalizar com Balões. Mas, varia de layout para layout. Base desse tipo, Bowler vai destruir qualquer entrada que fizer com Bowler, tá? Então, você pode fazer uma entrada com dois golems de Bowler, finalizando com Rogs. Mas, nessa base, está milhões de vezes mais fácil para um ataque aéreo. Porque, ó, olha só o que tem isso aqui, ó. Ó, duas defesas aéreas, uma XB e um dispersor. Tem as quatro defesas essenciais para a defesa de um ataque aéreo a nível de CV-9. Todas juntas aqui. Então, isso aqui é uma falha gigantesca. Isso aqui jamais pode acontecer. Você não pode colocar tudo isso aqui. Então, basicamente, ele vai fazer uma entrada por aqui. Ele vai levar essas quatro defesas. Ele já enfraquece demais a base. Então, ele vai fazer aqui a entrada com um golems em Bowler. Em Bowler, que eu já comento. Tá? Então, essa é uma entrada que funciona muito bem em base desse tipo, tá? Eu tenho alguns vídeos sobre isso. Pra quem já quiser assistir, é só procurar no meu canal. Tenho várias entradas desse tipo. Então, eu vou fazer uma entrada pra quebrar o muro. Jogar um pulo com golem e Bowlers no castelo. Os heróis. Jogar uma fúria e uma cura nessa posição, tá? Por que uma cura aqui na entrada? Cura vai funcionar muito bem em base desse tipo. Porque em base desse tipo, Bowler destrói. Então, é muito melhor tu utilizar a cura na entrada. Pra garantir que os Bowlers vão ficar vivos, entendeu? Talvez até se ele estivesse fazendo uma entrada pra finalizar com o Hogs. Uma cura na entrada iria ser muito efetivo nesse aspecto, tá? Então, é uma coisa que funciona muito bem, tá? Ele vai finalizar com três lavas e balões. E três reistes, tá? Então, basicamente é aquele ataque padrão. Então, eu vou mostrar como ele fez. Ó. Então, isso aí foi configuração. Configuração padrão. Bowler no castelo. Um golem. Três lavas. Alguns balões. Tropas pra funilamento. Quebradores. Pra quebrar a primeira camada. Um pulo. Uma fúria. Uma cura. Três reistes. E um veneno. Aqui, eu soltou o golem. Aqui, ó. É uma lateral que não tem muita vida nesse ponto, tá? Na verdade, geralmente layouts de push tem a vida razoavelmente distribuída. Não tem um local com muita vida e outro local sem vida. Tá? Então, aqui, ó. Tem três defesas do Núnico. Que é um lugar bom pra entrar. X-Besta, como está em moda aérea, não protege. Muito aqui por lá de fora. Já soltou a rainha atrás do golem. A rainha é a tropa que mais limpa. Entendeu? Ela limpa mais rápido. Então, quanto antes você soltar ela, é melhor. Uma coisa que eu já comentei demais em todos os vídeos, tá? É uma coisa que eu sempre friso esse ponto, tá? Uma coisa que faz uma diferença absurda em entradas. Quanto mais rápido tu limpar a parte externa, mais rápido tu entra, menos o teu golem apanha. Entenderam? Então, sempre que você for fazer entrada com o golem, a rainha é, de preferência, é a primeira tropa que tu solta, tá? Então, ele está afunilando aqui, infelizmente, ó. Essas construções estão muito próximas dos muros e ele não tem muito culpa. Ele é obrigado a soltar o golem antes, ó. Então, ele está criando afunilamento nesse ponto. Ele vai quebrar o muro. Tá? Ele vai quebrar o muro nessa posição. Vou soltar o rei, os baulers. Ó, está esperando um pouco. O castelo saiu. Ó, ó. Uma coisa aqui, ó. Uma coisa que eu gostei que ele fez. Ele jogou veneno. Ó, a posição que ele jogou o pulo. Ele jogou nessa posição. Uma coisa que eu gostei bastante, tá? Ele poderia, talvez, ter jogado aqui ou, talvez, ter jogado mais aqui na parte central. Só que ele jogou nessa posição. Por quê? Porque ele quer que as tropas façam essa trajetória e não entrem em contato com o rei, entenderam? Se ele jogar o pulo muito pra cá, a tendência é que as tropas virem mais pra cá e ativam o rei. Então, ele quer meio que fazer essa trajetória. Pra ficar o mais longe possível do rei, como ele vai vir com lavas e balões, não é necessário ele levar o rei nesse ponto, entendeu? Ó, jogou veneno. Fura, é, furia, cura. Ó, esse combo que funciona muito bem. Tá, e, ó, observe como o bowler destrói bases desse tipo. Olha só o que tá acontecendo. Eles já levaram tudo aqui, ó. E olha só o que vai acontecer. Eles vão levar até essa defesa aérea. Ele vai dar o dano aqui, ó. O send vila. E vai irritar até a defesa aérea, ó. E já levaram tudo. Tá, aqui ele está dropando, iniciando com os lavas e balões. 2 e 2 pra cada defesa. Na parte, é, só precisa haste, tá? Em entradas desse tipo. O mais importante é fortalecer a entrada. Ó, percebam a destruição que foi, que os baules fizeram. Levaram toda essa parte aqui, ó. Levaram toda a parte central e levaram até esse outro lado. Entendeu? Por isso que layouts muito compactos. Qualquer entrada que tu fizer com baile, tudo destrói. Base desse tipo, eu não aconselho a fazer coinwalk, tá? Não tem por que fazer coinwalk em base desse tipo. Você está apenas complicando demais o ataque. Tá? É por alguns pontos que a parte externa tende a ter altas concentrações de dano, porque ele é muito compacto. E bowler, ou talvez até valk, vai destruir base desse tipo. Então não tem por que tu ficar inventando, querer fazer um ataque que é muito mais complicado. Entenderam? Coinwalk funciona melhor em layouts, anti-PT layouts que as defesas são mais espalhadas, tá? Não é tão assim. Tá? Então ele está, ó, dropando. Ele está dropando 2x2 nesse ponto. Ó, ele ainda nem usou o poder da rainha, ó. Já levou o X-Besta. Basicamente a entrada dele acabou completamente com essa base. Tá? Por isso que... É, entras desse tipo facilita bastante, ó. Então ele está levando, ó. Ele está finalizando o drop. Ele está dropando com calma nesse ponto. 2x2. Vou até acelerar aqui nesse ponto. Se vocês perceberem, vai sobrar um lava. Porque como ele levou essa defesa aérea, acabou meio que sobrando um lava. Esse lava talvez era para a última defesa aérea. Tá? Só que a entrada dele foi tão forte que ele acabou com a base. Então, ó. Para vocês verem, um CV9 que nem tem casal full, ó. Rei 16 em 27. Deu PT nesse CV9.5 com Tesla 8. E sobrou um lava. Sobrou uma quantidade absurda de... De tropa, tá? Então, layouts desse tipo. Essa estratégia com golem baller finalizando com lava e balões. Vai detonar completamente, tá? É uma estratégia que eu trago bastante no meu canal. Por quê? Porque é uma estratégia que meio que prepara para CV mais alto, tá? Porque quando você chegar em CV10, principalmente... Talvez até CV10.5, CV11. Esse tipo de ataque. Entrada, golem baller finalizando com lava e balão. É o que funciona melhor lá em cima, tá? Então, é... Bom. Eu acredito que seja só isso. Eu vou passar o ataque agora no final. Então, eu só espero que vocês gostem do vídeo. E abraço aí, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.